Mata, mas não é ruim, matou o Tomás? Caralho! Tem um cara aqui! Tem um cara aqui! Tem um cara aqui! Tô vendo! Mais um! Mais um! Tá pelo teu lado, Tomás! Pelo sério, eu fico estravado! Ele tá por dentro do trator? Ou tá por fora? Ele tá aqui! Tá puxando! Por onde outro puxando? Aí! Mata ele aí, ô FTT! Ô JTB! Onde ele tá? Tá aqui comigo no trator, velho! Eita! Eita! Eu morri! Quem que tá tô matando aí? Morri! Montanha! Mata ele e morri! Nossa, velho, tem como não, pode quitar do plano, pode quitar, aí tem corta também. Não, matei dois, vou matar, velho. Eu morro. Cara, era, tem um 4 aqui, né? Foda. Vê, cara, tá colocando aqui, ó, meu luxo aqui, meu luxo, meu luxo, meu luxo, pra casinha. Entrou lá dentro. Ai, fodeu. O outro. Ah, meu Deus, cara. Mas recife tá aqui, no NC. Agora tem... milhões. Tem um dedo atrás do outro aí. Mais um. O arroz tá um pouquinho fodido, só. Ai, carai. Ah, meu Deus, cara. Eu não quei mesmo, né? Chiu, xiu, xiu, xiu. Chiu. O que é que o arroz faz? Eu vou matar o Jesus, eu vou matar o Jesus. Eu vou matar o Jesus, eu vou matar o Jesus. Vem que o taf de, rapaz. Mato o bala, então, hein? Tô matando esse direito. Mato o Jesus e vende o mato das costas. Eu moro tu pras costas, velho. Estrela-se. Pedi rapariga! Cuidado o Jesus, vende o mato das costas. O peitinho não tava ali. Mande, filho de genga. Morreu? Não. Ai, carai. Estrala, chicote, com a roide, que diabo parida! Quita, filho de quenga! Quita, fila da puta! Fala, fila da puta! Fala, fila da puta! Fala, fila da puta! Quitei! Tomás, peguei tua W! Nossa, velho! Bora mandar o servo e fala no... Gostei, 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 gostei! Gostei, fiquei até de pau duro e fitou! Pessoal, aquele crush ali não tinha saído do clã? Não, foi outro!